Não precisa me deixar tirar outra foto enquanto eu saio desse jeito. Tá bom, sorria. Peraí, o que? Agora? Não esqueça de dizer queijo. Queijo. Oi Nora, eu só tava... Engordurando a rampa do Max? Legal! Pili, procura a cor! Pili, não! Pili na parede! Olhei. Você vai pagar muito caro por isso. Ah, foi mal, mas eu não falo com quem tá com bapho. Você vai se atrasar pra aula de biologia. Milagre em um mundo. É. Melhor em mundo. Tá bom, Max. Eu não aguento mais. Acabou. Vamos fazer uma trégua e parar com isso. Combinado? Aprende uma coisa. Não acaba até eu dizer que acabou. E acredite, ainda não acabou. Olha, eu não vou te dar essa satisfação. Se não acabar com as pegadinhas, eu vou acabar. Esses são os seus botões de pegadinhas? Phoebe, se afasta da minha mesa. Tá legal? Ah, eu tô ficando mais quente? Que botão vermelho é esse? Isso parece importante. Não aperta esse botão. Então você não quer que eu aperte o botão vermelho? Tá bom. Opa! Você acabou de apertar o botão de autodestruição. Ah, tá legal. Você acaba de apertar o botão de autodestruição. O covil se autodestruirá em dez minutos. Uh, adorei um showzinho com as luzes e essa voz. Alguém gastou toda a mesada numa pegadinha. Não, Phoebe. Minha pegadinha não era pegar você e ver você tendo ataque. O que foi... Algum desses materiais que você comprou pode ajudar a gente. Destruição completa em vinte segundos. Esquece, Phoebe. Acabou. O jogo acabou. Já era. Dançou, foi pra cucuia. Deu ruim, foi pro Beleléu. Passem os créditos. É o fim. Não é o fim. Até eu dizer que é o fim. Autodestruição em cinco, quatro, três, dois... Agora é o fim. Uh, arde, arde, arde! Tacaram pimenta no meu sanduíche! E ela é mexicana. É um bebedouro de pimenta! Quem faria uma coisa dessas? Quem foi o infeliz que passou cola no bebedouro de pimenta? Foi você também, super amiga. Adivinhou? Uou! Barreira nerd. Podem se mover? Pra longe de mim. A pegadinha que você fez com o diretor foi irada. A escola não fala em outra coisa. Ah, viraram meus fãs, né? E aí, pra quem eu dedico? Meu nome é Tom. Prontinho, Tim. Ouviu, gente? É só Tim agora. Rei da pegadinha, espera. A gente queria saber se pode ensinar pra gente suas pegadinhas. Parece que o treinamento acabou. Aprendemos com o melhor. Agora, senta aqui na cadeira de honra e curte a pegadinha que a gente tá bolando. Que poltrona maneira. E aí, qual é a pegadinha? Tá sentado nela, maioral. Como é que é? Capandesco. Não, obedeçam ao Max. Ai, não. Vocês vão se arrepender. Não, não, não. Ai, não olhem pra mim. Me tira daqui. Não, não. O lixo não, o lixo não, o lixo não. Ai. Alunos da escola Hiddenville, saúdem os novos reis da pegadinha. E se despeçam do antigo rei. Vocês não vão ousar. Não vão. Que parte do meu DVD manda fazer pegadinha comigo? Foi você quem disse, se quiser ser o melhor, tem que pegar o maioral. Acho que vocês não entenderam. Vocês são meus capangas. O único jeito de eu alcançar meus objetivos é pisando na cara de cada um de vocês. Nós éramos seus capangas. E agora somos seus amigos. E aí, galera. Oi, manézão. É. Vocês me pegaram. Aí, parabéns aos novos reis da pegadinha. Fala, embaça fora, bro. Isso não faz sentido, Tom. Eu sei. Só que eu sempre quis dizer isso. Que pena. Eu nem cheguei a fazer a pegadinha suprema. Eu ia mostrar um vídeo radical na Assembleia Especial do Diretor. Quem sabe, sabe. Pega leve, mané. Mas, enfim, eu mal posso esperar pra ver o que vocês planejaram. A gente se vê. Uh, ele deixou o armário aberto. Ah, eu vou fechar pra ele. Você tá querendo ser expulso do grupo. Vamos ver que pegadinha é essa. É quem eu tô pensando? Vamos ser a lenda das pegadinhas. É. Fui músico a vida tua. Eu queria mudar o mundo. Uma nota de cada vez. Tá engraçado, né? Também faço festas infantis. Eu adoro crianças. Peraí, peraí. Desliga isso. Desliga essa porcaria. Não era pra isso estar passando. Essa primeira se chama É Você. Vamos ver por quê. É você. É, é você. É você. É, é você. Para. Para. Vejo vocês no Hall da Fama das Pegadinhas. Estão dispensados. Todo mundo pra fora. É quem eu tô pensando? Vamos ser as lendas da pegadinha. Se mostrarmos esse vídeo pra todo mundo, vamos ser os reis da pegadinha. Lionel, Jake e Tom, vocês constrangeram nosso querido diretor. Nada legal, gente. Isso foi muita maldade. É, você. A música era boa. Agora, se levantem e peçam desculpas ao diretor Bradford. Enquanto isso, aproveitem o banho de calda com pipoca. Ai, qual é a do queijo cotaz na caixa? A Nora quer um Natal branco e é o que eu vou dar pra ela. Se bem que pode ficar verde e fedido até ela abrir. Eu sou o fantasma dos natais passados. Sai daqui. Como é que você fez isso? Eu já falei. Eu não sou a Fib. Eu vim te mostrar que todas as suas tentativas de estragar os natais fracassaram. Tipo, de verdade. É o seguinte, o fantasma dos natais passados. Quando foi que essa roupa foi legal no passado? Anos 80, seu bocó. Anda. Vem ver como você era mala no passado. Eu sempre estraguei o Natal e sempre vou estragar. É verdade. Volta pra cama. Pegadinha. Aí, se você continuar fazendo isso, eu vou barba em você todo. Ah, foi o nosso último Natal em Metroburg, graças a mim. Não fiquei parado. Os abram os presentes. Legal. Cocô pré-histórico. Billy, é um pedaço de carvão. Ah, que nojo. Feliz Natal, bubões. O que deu errado dessa vez? Eu destruí tanto o espírito do Natal que a gente teve que se mudar. É, você tá meio que certo, mas tá mais pra errado. Eu tive uma ideia. Me deem o carvão, gente. Oh! Esse é o maior diamante que eu já vi. Estamos ricos. Não, não estamos ricos, mas talvez tenha o suficiente aqui pra nos aposentar e passar mais tempo com as crianças. Podemos nos mudar pro subúrbio e dar uma infância normal pra elas. Eu soube que Redenville é ótimo. Seria ótimo afastar o Max de todos os supervilões de Metroburg. O espírito do Natal é demais. Valeu, Max! Ai, que inquietação é essa? Foi outro pesadelo? Foi sim. Mas esse finalmente me abriu os olhos. Eu acho que eu aprendi uma valiosa lição sobre o Natal. Não beber a gemada do seu pai porque eu tomo banho nela? Eu fui um completo idiota, Colosso. Que tipo de pessoa sem coração tenta estragar o Natal de uma garotinha? Podendo estragar o Natal de todo mundo! Max Thunderman, você roubou o Natal da sua família. É isso aí. E o que você vai fazer? Vem, eu vou te mostrar como ficaram as coisas no futuro. Eu ganho um doce gigante? Não. O que houve com a nossa antiga casa? Agora é aqui que a Nora mora. Ela teve tantas boas lembranças daqui que voltou pra manter o espírito do Natal vivo. Ela se esqueceu de como paga a conta do aquecedor no futuro. Tudo bem. Não precisamos de fogo. Temos uns aos outros pra nos aquecer. Animação, gente! O feijão de Natal desse ano é de rei! E não se esqueçam de guardar espaço pra sobremesa. Temos balinhas do lixo! Por que ela tá dando balas de lixo pras bonecas? A Nora se recusou a virar vilã, então a sua família jogou ela pra fora de casa. Ela caiu bem ao lado da lixeira onde achou essas balas. Quase que eu me esqueço. Tenho um presente especial pra você, Max. Corre, Max boneco! Se salva! Feliz Natal! Eu te perdoo por roubar o Natal e separar nossa família. Ela me perdoa? Eu te amo, Max. Não. Nora, esse aqui é o seu. Ué, o que que é isso? Qual o problema, Nora? Não tem nada aqui dentro. Maximus Octavius Thunderman, como pode? Ah, espera. Tem uma coisa. Deixa pra lá. Olha lá fora. Te amo, Max. Não acredito! É um Natal branco! Eu sabia que ia nevar! É o melhor Natal de todos! Max, como fez isso? Ué, eu sou um super gênio. Eu fiz uma máquina pra controlar as reservas de água no mundo. Mas hoje é pra nevar pra Nora. Eu te amo, Max! Quando eu pegar o Rebelde Sauro, ele vai receber o maior castigo que essa escola tem pra oferecer. O quê? Ser diretor por um dia? Ele passará o resto do ensino médio trabalhando no refeitório! Max, o Rebelde Sauro é isso! É o artigo perfeito! Se eu descobrir quem ele é, eu vou pra capa e vou tirar um 10. Rebelde Sauro, estou sozinha como pediu. Por que tá vestida como num filme preto e branco? Sou uma jornalista estilosa com um faro pra notícias. Você é da turma de jornalismo do professor de ginástica. Agora, me diz, de onde tirou esse nome, Rebelde Sauro? Há certos aspectos da minha lenda que devem permanecer no véu do mistério. Por que tá tão escuro aqui? Mãe, você estragou geral o meu ar de mistério. Ai, desculpe, amor. Com quem você tá falando? Ah, oi, Phoebe! Por que tá vestida como num filme preto e branco? Phoebe, não pode contar a ninguém que eu sou o Rebelde Sauro. O Bradford me faria trabalhar no refeitório e usar rede no cabelo. Ninguém estraga meu cabelo. Tudo bem, relaxa, Max. Eu dou a minha palavra. Super-herói sempre mantém a palavra. Obrigado. Mas eu também quero um 10. Tinha que ter alguma coisa. Você vai me dar uma foto exclusiva com o Rebelde Sauro antes do próximo cartaz aparecer. E você vai borrar a minha cara? Eu sempre faço isso. Beleza, eu topo. Podia, não podia ficar melhor. Me diga quem é o Rebelde Sauro. Mas conseguiu ficar pior. Quero o nome. Calma, diretor Bradford. A verdade é que... Eu não posso contar. Phoebe, como pode? Peraí, o quê? Eu prometi que eu ia proteger a identidade. Promessa pra mim é dívida. É? Phoebe, honestamente, estou impressionado com a sua integridade. Ah, jura? Não. Ou você me conta quem é o Rebelde Sauro. Ou você será a nova tia do refeitório da escola. Ah, tá blefando. Pronta para me dizer quem é o Rebelde Sauro? Lamento, diretor Bradford, mas já disse que não posso. Então você vai manter o trabalho. Agora eu quero 500 cachorros quentes até o final do dia. O quê? Mas eu vou perder a quinta aula. Ah, coitadinha. Ela vai perder o quinto tempo. Faz que eu mandei. Que estranho. Por que o Bradford ia querer 500 cachorros quentes? O que ele está escondendo? Eu sei lá, um segundo estômago. Não, ele vai aprontar alguma coisa. Se você descobrir o que é... Eu posso usar contra ele e sair desse refeitório. O Bradford sabe que tem um clube de luta na escola à noite? O diretor do... É! Eu acho que sabe. O Bradford é lutador. A vida dele fora da escola. É dentro da escola? Que deprimente. Tá, mais uma foto do Bradford numa luta do submundo e eu deixo de ser a tia do refeitório. É só tirar a máscara. Ótimo, prendeu na cabeça gorda dele. Como é que eu vou tirar? Não vai. Eu vou. E o desafiante vai pra lona. Um. Dois. Ainda não acabou. Outro lutador misterioso entra no ringue. Parece que esses dois são uma dupla. Se houvesse regra, isso seria proibido. Valeu. Você tá pronta? Puxa, eu tô surpresa. Ele é bom mesmo nisso. O diretor do orro está fora do ringue procurando alguma coisa? O que ele tá procurando? O que ele tá procurando? Ele achou a tábua educativa. Devia ter algumas regras. Ai, minhas costas. Um, dois, três. Foi a disputa mais eletrizante em luta do submundo escolar da história. Quem são os novos campeões? E eu, o rebelde sauro. Ah, eu sabia. E eu? Sou um merendador. Me tira do refeitório. Senão eu mando uma foto da verdadeira tábua educativa. Não dá. Como eu detesto sua família. Você fez isso? Feliz aniversário. O que você vai me dar? Isso não é um presente. É um tipo de intervenção. Todo mundo que você enganou tá aqui pra questionar seu problema com as pegadinhas. De jeito nenhum tá todo mundo aqui. Olha, eu não sou a única que não gosta das brincadeiras, Max. Então você vai sentar e ouvir. Evan, quer ser o primeiro? Existe uma linha fina entre comédia e tragédia. Aristóteles disse uma vez... Vai pro último cartão. Max, suas brincadeiras magoam. Pare, por favor. São brincadeiras inofensivas. Você fez um bigode permanente na Tânia Radeck. É? E ela ficou Radeco lá. E o Howard nunca se recuperou daquele incidente urinário. Ah, qual é? Suco de laranja saindo do mictório foi engraçado. Por sua causa, eu tenho de correr pra casa pra urinar. E às vezes, eu não aguento. Cara, você só tá me incentivando. Beleza, tudo bem. Eu não sabia que minhas brincadeiras magoavam vocês. Desculpa, pessoal. Que tal se eu distribuísse malinhas de menta? Pra compensar. É, eu tô orgulhosa. Não achei que estaria disposto a mudar, mas acho que me enganei. É uma armadilha! Foi divertido. Deveríamos repetir. Esquece. Cansei. Peraí, do que tá falando? Eu não quero ficar com um cara que magoa os outros por diversão. Adeus, Max. Não, não, não. Peraí, peraí. Tudo bem. Por você, eu desisto das brincadeiras. Olá, calças khakis. Não vai se livrar dessa. Ninguém ri de Ted Bradford. Revista de armário. Começando com a... Eu não sei... Max Thunderman. Fez pegadinha com Bradford? Por que você iria pensar nisso? Porque tudo que você faz são pegadinhas. E a vítima aqui sou eu por acreditar em você. Tá, tá bom. Peraí, me escuta. Não, você é um mentiroso. E eu cansei de confiar em você. Ah, tadinho. Perdeu a namoradinha. Aquela corda foi a primeira coisa que me segurou em um ano. Não vai achar nenhum boné vermelho aí. Mas pode achar na mochila. Boné de graça? O armário tá limpo. Agora eu vou revistar... Você. Wolfgang? Alison? O que faz aqui? Eu vim pedir desculpas por culpar você pela pegadinha. Ah, não vai mudar de ideia, hein? Valeu por ter vindo. Tchau. Eu me senti mal por ter chamado você de mentiroso. Eu devia ter confiado em você. Que cheiro de salsicha. Meu pai adora fazer salsicha defumada. Acredito nisso. Tá na cara que eu tenho um problema. Depois da dificuldade que você teve pra mudar, eu tenho que ser melhor com você. Desculpa. Você me perdoa? Ai, é culpa desse olhar lindo. Não posso fazer isso. Fui eu quem fiz a pegadinha do Bradford. O quê? Esse é o olhar zangado. Tá legal. Eu tentei parar com as pegadinhas que eu fazia, mas foi muito difícil. Então eu fiz a última pegadinha, só que o Wolfgang levou a culpa. Então, deixou seu amigo levar a culpa e depois mentiu pra mim? Isso, mas em minha defesa, eu estou escondendo ele do Bradford aqui no meu covil. Fazer a dança da salsicha pra você é divertida e alegre. Me desculpa. Eu finalmente entendi o que tentou me dizer. Mas foi preciso alguém se magoar pra finalmente cair a ficha. Eu te mostrei várias pessoas magoadas por você. Tô falando alguém que eu gosto. A questão é... Que eu não quero mais fazer isso. Você ficou todo esquisito quando o Anderson anunciou o prêmio dos nossos pais. Me conta por que eu faço isso. Ai, minha orelha! Você sabe que tenho lóbulos sensíveis! Fala! Tá bom, eu falo! Beleza. O motivo de eu estar esquisito é porque... Eu lembrei que quando eu era mal, armei uma superbomba de fedor pra explodir no prêmio desse ano. O quê? Como você foi esquecer isso? Eu tinha muitos planos malignos naquela época e não podia pagar nenhum assistente pra mim. Essas são as armas mais perigosas que a nossa família recuperou esses anos. Ai, lembra dessa? É o canhão de meleca que eu fiz quando eu tava no colégio. Sim, Max. Eu me lembro da cantina servindo torta de meleca de frango. Ué? E essa aqui? A esfera dos poderes do Dark Mayhem? É, poderíamos transferir os poderes dele da esfera pra um de nós e usar as bolas de plasma pra destruir a bomba de fedor. Você ficou louca? Geralmente sou eu que falo isso pra você. O poder do Dark Mayhem é do mal. Se usarmos, nos tornamos maus. Ah, parece uma coisa que você também diria. Como pode viver assim? Max, essa esfera pode ser a única chance que temos com a força Z. É perigoso demais. E além disso, eu acho que eu posso usar algumas dessas armas pra construir um canhão de plasma elétrico. A premiação começa em uma hora. Phoebe, relaxa. Eu sou um profissional. É isso aí. É hora de carregar a máquina de suco e acumular energia de plasma. Vamos lá, querida. Funciona pra mim. Max, você não vai ficar muito feliz com isso, mas tem uma coisa que eu preciso fazer. Você sabe que a privada não funciona, né? Não, eu não tô falando disso. Uh, isso vai carregar rapidinho. Ah, acho que eu vou esperar, então. É informação demais. O tempo tá acabando. Vai demorar pra sua máquina carregar? Se o cálculo estiver certo, três limões e um siciliano. Se a bomba de fedor explodir, os heróis lá em cima vão cheirar como sovaco de elefante. Eles não têm sovacos, só dobras das pernas. Essa não é a questão. Desculpa, Max, mas não posso esperar você consertar isso. Você não tem escolha. Seus poderes não podem fazer nada pra ajudar. Meus poderes não vão ajudar. Os do Dark Maiden vão. Isso não importa, a não ser que... Minha nossa, você pegou os poderes! É melhor você se afastar. Phoebe, o que tá fazendo? Desculpem. Acho que aqueles cachorros quentes que eu comi estão latindo. Por que você pegou os poderes do Dark Maiden da esfera? Max, foi preciso. Eu falei que era perigoso. Sim, pra você, mas eu controlo. Além do mais, a sua máquina de suco portátil não iria nos salvar. Isso foi realmente poderoso. Viu? Eu podia ter resolvido a minha bagunça. Não precisava da sua ajuda. Podemos focar no ponto positivo? Nosso futuro comeróis está a salvo. E o cheiro de limão tá fantástico aqui embaixo. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Muito bem, bro. Max, como pôde roubar minha bordagem de três pinos? Eu é que deveria inaugurar a máquina de Smurf amanhã. Mas você é a vice-presidente. Que ela tinha pra não-presidente. Não, não é. E eu só sei disso porque eu também sou vice-presidente do clube de latim. Olha, o diretor me encostou na parede. E eu não tinha nada, então eu contei suas ideias. E já que trabalha pra mim, suas ideias são minhas ideias. Escuta uma ideia. Você cheira mal. Tenho cheiro ruim do poder. Nossa, o poder precisa de um banho. Vai mesmo deixar o Max fazer isso com você? Você escutou. O vice-presidente não tem poder. Não posso fazer nada. Exceto virar presidente se algo acontecer com o Max. Por favor, Nora. Eu não tô no clima pra uma das suas ideias. O que você tem em mente? Ah, peraí, meu anjo. Eu tenho que provar toda a comida do Max antes dele comer. Sabe, ela pode estar envenenada. Ou deliciosa. Não, Flan, que não vai querer. A pizza tá boa, Max. Mas a minha barriga não tá, não. Max? Banheiro! Aqui, Max. Um cartão pra você. Sinto muito que isso tenha acontecido com você. Tudo bem. Não foi culpa sua. A única chatice é que se eu não posso ir à escola, eu não posso ser presidente. E isso e as minhas joelheiras ao contrário. O que isso quer dizer? Que eu vou correr engraçado daqui pra frente. Ah, é. E você é a nova presidente. Então vai ter que inaugurar a máquina de smoothie. Essa máquina foi ideia do meu irmão. E é culpa minha ele não poder estar aqui hoje pra inaugurá-la. O que ela tá fazendo? Acho que ela se sentiu mal pelo que fez. Cara, ele é muito fofa. Ela já tem namorado? Não, não, não. Ela não pode fazer isso. Se ela se sentir mal, eu vou me sentir mal também. Então, Max. Esse smoothie é pra você. E agora eu me sinto mal. Me empurra. Phoebe, espera! Max? Tudo bem. Eu não sei do que isso se trata, mas... Eu tô feliz que esteja aqui. Tenho que te dizer uma coisa. Tudo bem. Eu já sei. Eu nunca quis que você se ferisse. Achou até que eu mereci isso. Eu roubei suas ideias. Mas você melhorou elas. Você é um excelente presidente da classe. E você deveria fazer o primeiro smoothie. Você é um bom presidente. Não, você é um bom presidente. Não, você é um bom presidente. A gente tá aqui pra tomar smoothie. Não parece muito saudável.